Música Duas pessoas morreram em um acidente na rua da Bahia, região central de Belo Horizonte, hoje de manhã. Um ônibus subiu no passeio e acabou atingindo duas motos. O acidente aconteceu por volta de 7h40 da manhã na rua da Bahia, esquina com Carijós, no centro da capital. Reginaldo conta que ele e a esposa escaparam por pouco. No momento eu queria atravessar pra cá, aí a minha mulher falou, parece que foi Deus que falou assim pra ela, falou, não atravessa lá do lado de lá, vamos passar, vamos seguir aqui. Segundo informações de testemunhas, o acidente foi provocado pelo motociclista que avançou o sinal vermelho e atingiu em cheio o coletivo, que só parou depois de bater em um poste e em uma árvore. A motocicleta foi arrastada debaixo do ônibus até parar ali na árvore, então, em princípio, igual a testemunha já afirmou que a motocicleta avançou o semáforo, então nós temos que sempre falar pros condutores. A obediência à sinalização é muito importante, porque evita um acidente desse trágico, né, com dois óbitos. As vítimas, César Coimbra Pereira, de 31 anos, e Lucas Barbosa Menezes, de 26, ficaram presas às ferragens e não resistiram aos ferimentos. O trânsito ficou complicado no local, que foi isolado para os trabalhos dos bombeiros e da perícia. Um teatro no centro da capital foi palco de um evento realizado pelo Centro Cultural, lá da favelinha, que fica no aglomerado da Serra. E foi também no centro da capital que nós encontramos histórias de vidas transformadas pelo hip-hop. Pra começar, poesia no palco. Guerra de viver a vida, sobreviver na vida, lutar pelos ideais. A inspiração se transforma em música. E foi a música que reuniu gente que mora na favela e que encontra todos os dias motivos pra sorrir. Mostrar, né, um pouco do que acontece na comunidade, mais especificamente no aglomerado da Serra. Mas, eu acho que representa não só o aglomerado da Serra, mas representa a cultura produzida em todas as comunidades de Minas, de BH e do Brasil. E acho que essa é a importância. O evento Rap da Favelinha é um dos projetos do Centro Cultural, lá da favelinha, que fica no aglomerado da Serra. Há um ano, eles se reúnem pra soltar a voz, o corpo e a alma. A gente dá visibilidade, oportunidade. Esses dias um jovem me fez chorar. Ele virou pra mim e falou assim, a periferia tá aqui, numa montanha, e da outra montanha tem o mundo cultural. A favelinha é a ponte. Aí ele me fez chorar, sabe? Ninguém mandou ele falar isso. Ele simplesmente pegou e falou. Então, a favelinha, isso é uma ponte entre a galera da comunidade e a cultura da cidade, de outras periferias. E foi através da música, do hip-hop, que Stephanie passou por uma transformação. Me ajuda muito. Eu era uma pessoa muito fechada, assim, e me abrigaram, assim, de braços abertos e tô amando. É no palco e na plateia que eles extravasam as dificuldades da vida. E foram tomadas hoje novas decisões sobre o julgamento do processo relacionado ao desastre de Mariana. Esse é um dos destaques da rádio Band News FM. Quem traz os detalhes pra gente é a minha colega Dimara Oliveira. Ei, Dimara, boa noite. Boa noite, André. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Band News. Isso tá provocando uma grande interrogação, né? É a justiça estadual? É a justiça federal? Pra se ter uma ideia, André, hoje o STJ decidiria... O julgamento daquela questão da água mineral, da distribuição da água mineral pela Samarco, ali pra região de Governador Valadares, isso porque o Rio Doce tá totalmente destruído, né? Depois da lama que chegou lá depois do desastre. E a Samarco provocou o conflito de competência que pediu a unificação aí do julgamento do processo. Já que tanto a justiça estadual quanto a justiça federal de Governador Valadares ajuizaram ações civis públicas sobre o caso. Isso, claro, esse julgamento de hoje poderia abrir precedentes aí pra outros julgamentos do caso. A Procuradoria-Geral da República e a relatora da audiência, a desembargadora Diva Malerbe, defenderam o julgamento pela justiça federal, já que o desastre foi causado pela atividade minerária, cuja concessão, né, André, é dada aí pela União. Eles também alegam, André, que essa lama toda que atingiu o Rio Doce atingiu também o Estado do Espírito Santo, que é aí um outro Estado da União e por isso seria federal. Dentro disso, o ministro Benedito Gonçalves pediu então vista ao processo, ele quer entender melhor toda essa situação e vai ter três meses aí para analisar e julgar o caso. Essas e outras notícias você acompanha sempre aqui na Band News 89.5. A gente está aqui a partir das seis da manhã, André. Tá certo. Obrigado pelas informações de Mário Oliveira. E a nossa edição de hoje termina aqui. Uma boa noite pra vocês. Até amanhã. É isso aí. Fique agora com o Jornal da Band e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã às dez para sete da noite com as notícias do nosso Estado de Minas Gerais, aqui no Band Minas. O Boechat está chegando aí. Uma ótima noite a todos. A gente volta amanhã às dez para sete da noite.